Salto provisional, gostar aqui. Muita coisa aqui da casa do Música. Olha, tem jacos e tantos salões que eu vou lá. E que dá para... é uma coisa. Estou para ver ali, está para agora. Tem que comprar, tem que ter tudo jacos. Olha, vestirão. Prazer, coisa fofa. Aqui tem um chuveiro. É mais grande que eu. E aceito água quente. Estou chegando, fio. Tem uma casuária, mas está truncada, não sei porquê. Ou seja, aquele dos chuveis mais. Lá, que tu chamas, na minha, na minha. Está bem boa. Eu quero deixar-vos uma coisa. Eu vou mostrar tudo a você. O vídeo completo. Eu prometi que eu ia gravar um vídeo. Sabes? Estar aqui. Entra! Estou do jacos? Estou do jacos. Estou do jacos. Eu vou. Estou do jacos. Elas! É. Te... te tiro a menção de não. É. É. É a me a proibir. eu vou te dar um eu vou te dar um ah tá tudo bom caraca eu já fui pra mim as tuto eu já fui pra mim, a gente eu já fui pra ficar com o jacuzzi E o chá. É... É muito difícil. Só para relaxar. Está o favorito. Estou a ver. 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 Estou tranquilo. Estou a ver. Assustou-me. Que frio. Desculpa. Olha isso. Queremos. 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 Meu Deus. Estou a ver. Na minha cama. Desculpa lá. Porque eu estou com gente frio mano. Jesus. Espero que vocês gostem. Vocês também. Espero que também gostem da nova série. Está aí a rolar. Vai ter poucos episódios. Dois. Sabes. Ai. Que eu gosto mais. Parece os pés. Parece os pés. Mas estás fazendo uma água. dois. Há. Oi Neel. Estou a ver aqui. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Eu acho que isto é fácil de ligar, e eu não fujo o que eu vou falar do jeito possível. Quando o celular, o celular está entregado, eu falo a 24 horas com vocês, quase. Eu quase mostro lá todo o meu dia, quase. Então pronto, ok? Mostro-lhe o celular a vida nova, e pronto. Eu espero que vocês gostem de dirigir o programa aqui. Olha lá, não estão-me a sair as palavras. Até tenho que não falar o verso. Eu já até enviou uma foto ao meu amigo do jacuzzi, um vídeo, e não respondeu. Mas pronto, ainda vai responder. Ainda bem há tempo. Será? Ah, ainda dá para abrir. Já nem olhamos o que era. Que tal? Parece que se lembra-me, aquelas coisas de filmes. Se querem um vídeo, é o que... Um vídeo... Eu não sei. Quero aqui um vídeo à noite, a sinta piscina, como está aí. E eu mesmo vou estar assim. Um vídeo à noite, a piscina. Ia ser hiper, hiper, épico. Como está aí, se querem. Então deixe-me do like para esse vídeo sair. E ainda vou fazer um vídeo muito especial. Nesta noite. Eu não vou ter tempo de gravar aquele vídeo lá na casa. Eu darei tudo na casa à noite. Mas será que tem aqui? Será que vou dar um turno aqui à noite da piscina? Será? Será? Mas relaxava. Eu já fiz também a água. Claro. Eu sou um. A linha é muito fundo. Olha! Mas não conseguiu! Este aqui está vendo a minha mãe e o meu irmão. A Martim, conseguiu esta ideia, hein? Eu estou de boia. Ele está de boia. Ele está de boia. Ele está... Tu estás de boia? Porque eu não consigo. Porque eu não tenho o pé. Comenta aí se vocês conseguem ir até ao fundo. E como está a boa saída. Vou saber. É isso. O abacatinho. Que coisa fofa! Eu estou a ouvir tudo. Eu não sou burra. Eles não gostam de nada de mim. Ninguém gostam de mim. O que é que eles disseram? Vocês são... Eu sei que vocês dão bem a atenção com todas. Caraca, está frio. Está frio. Está calor. Estou sabendo de nada. Estou a rostar aqui, estou no antes. Não precisa de nada. Mas? Que eras? Isso é sombora. É isso. É, isso é sombora. É. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Tchau. Se deixa um like, se deixa o teu canal se você gostar esse dia. Porque, um vídeo novo. Tu diz, o teu canal. Ás... Ás, não sei. Não mostro a marca. Eu não estou aqui a pagar, meninas. Descluído. Um beijo e um abraço. Fui pra... Um beijinho da boca da Turca.